A minha primeira palavra na tarde de hoje é Nós vamos ganhar a seleção O povo baiano deseja mudança E é exatamente por esse motivo que existe o segundo turno A soma dos blocos das pessoas que não desejam a continuidade Do grupo que governa a Bahia há 16 anos Representou a maioria A maioria da luta e a cultura do Brasil é um projeto A liberdade da Bahia, muito obrigado Legenda por Sônia Ruberti